Olá, pessoal! Ontem gravei aqui pra vocês a emoção que é participar de um parto, de todos os partos. E quando o parto ocorre de um bebê que a gente chama de bebê arco-íris, que é aquele bebê que vem depois de uma perda por um aborto ou uma perda de uma gestação, um bebê que veio a morrer dentro da barriga, né? Ou então um bebê que veio a falecer alguns dias após o nascimento. E aí, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o vídeo que eu gravei pra vocês se perdeu. Então, quem assistiu o vídeo, acho que se for procurar aí na página, não vai encontrar mais. Não sei o que aconteceu e aí eu decidi vir aqui gravar pra vocês. Hoje, eu vim da alta pra paciente, né? Ela teve o parto ontem por volta de uma hora da tarde. Como foi um parto normal, graças a Deus, com tudo bem, tudo tranquilo, a bebê bem, mamando bem. Um grande desafio da maternidade é a amamentação, né? E aí, muitas vezes, o bebê até mama bem no hospital nos primeiros dias, mas quando chega em casa, começam os problemas, né? O bebê começa com a pega errada, começa a fazer fissura, a mãe começa a sentir dor. Às vezes, a produção de leite não é tão suficiente e o bebê chora. O bebê quer ficar 24 horas no peito, né? E a mãe fica naquela aflição. Meu Deus, eu não tenho leite. Meu Deus, minha filha tá com fome. Meu filho tá com fome. O que é que eu faço? Eu dou fórmula. O que é que eu faço? E aí, vem a tia, vem a avó dizendo que é pra dar leite, que o leite do peito é fraco. Mas, gente, olha, o que é que acontece? Depois que o bebezinho nasce, ele não identifica que nasceu. Ele tá lá acostumado 24 horas ali, recebendo nutrientes através da placenta, sem esforço nenhum, no quentinho, numa bolsa de água e só naquele mexido da mãe. A mãe, sempre que anda, ele fica mexendo, né? No balanço. Então, ele tá lá no bem bom, confortável. Quando ele sai, é tudo muito novo. Então, ele não tá acostumado. Então, ele quer ficar no quentinho dos braços da mãe, ou então no quentinho dos braços do pai. Ele quer ficar mamando no peito, porque é o denguinho, é o gostinho. Então, ele quer lá, quer ficar 24 horas. É o que a gente chama de esterogestação. É como se a gestação, ao invés dela durar nove meses, ela durasse 12 meses. Então, o bebê, ele tem essa necessidade de ficar com a mãe até três meses depois do nascimento. Essa necessidade, essa demanda, que ele quer ficar 24 horas. A mãe reclama que não consegue comer, não consegue ir ao banheiro, mas é porque ele quer ficar com a mãe. E, às vezes, quando dá a fórmula, a criança dorme porque ela fica pesada. Aquele leite é um leite de difícil digestão. É igual a gente, quando a gente come uma feijoada, por exemplo. Ou então, come uma buchada. Então, buchada é pesada, né? Feijoada é pesado, né? A gente fica empanzinado. E o que a gente tem vontade depois que a gente come uma comida pesada, de difícil digestão? Tem vontade de dormir, né? Então, o bebezinho também, ele não está bem adaptado com aquele leite de fórmula. Por mais que seja a melhor fórmula, né? A fórmula mais preparada possível para o bebê. Mas ainda não é a mesma coisa do leite materno. Não tem a mesma digestão do que o leite materno. Aquilo que o pessoal fala é que o leite da mãe é fraco. Teoricamente, é. Ele é um leite mais leve. Mas não quer dizer que ele seja fraco. Ele é suficiente para nutrir o bebê. Mas por ele ser mais leve, ele é de mais fácil digestão. É como se o leite da mãe fosse uma sopinha. E como se o leite de vaca fosse a feijoada. Entende? Então, a gente consegue digerir melhor uma sopinha do que uma feijoada. A feijoada é bem mais pesada. Então, deixa a gente pesado. Vai querer dormir. É a mesma coisa que acontece com o bebê. Quando a gente dá a fórmula, o bebê fica pesado. E aí, ele vai dormir. E aí, ele dá um descanso à mãe, né? Que a mãe não aguenta ficar lá 24 horas. A gente não está acostumado a isso, né? A gente acha que o bebê vai nascer, vai dormir 3 horas. Vai ficar acordando de 3 em 3 horas para poder mamar. E, na verdade, não é assim. A maternidade é muito além disso, né? É bem mais cansativo. Tem alguns bebês que são mais calminhos. Tem outros bebês que demandam uma necessidade maior da mãe. E aí, tem toda essa questão após o nascimento. E aí, para explicar um pouco mais para quem está pegando a história aqui, né? Eu comecei falando sobre um bebê arco-íris, né? Que é um bebê que nasce após uma perda da mãe, né? A mãe teve uma gestação e perdeu o bebê. Seja uma perda por aborto, seja uma perda gestacional. O bebê na barriga e a mãe perdeu, né? Por diversos fatores, pressão alta, infecção, ou então insuficiência placentária, ou então diabetes, né? São causas que podem o bebê morrer dentro da barriguinha, né? E aí, ou então após o nascimento. Eu falei na live ontem, gravei um vídeo ontem e o vídeo se perdeu. Não sei o que foi que aconteceu, né? E aí, eu estava falando da emoção que é a gente poder acompanhar um parto. E poder acompanhar um parto de uma mãe que está com um bebê arco-íris é simplesmente fascinante. E a gente pegar desde o comecinho essa mãe, eu acompanhei ela desde o pré-concepcional. Desde antes dela engravidar, né? Como ela tinha tido essa perda, então ela estava muito preocupada de engravidar novamente, de passar pelo que ela passou novamente, porque não é fácil. Não é fácil perder um bebê. Não é fácil passar por um aborto. Não é fácil perder um bebê na barriga. E não é fácil perder um bebê alguns dias após o nascido. Como foi o caso dela. Ela teve o parto, ela entrou em trabalho de parto com 25 semanas e teve o bebê. E o bebê, devido à infecção e devido à prematuridade, morreu alguns dias depois na UTI. E aí, ela ficou muito aflita, com medo de passar pelo mesmo que ela passou, né? Então, ela dessa vez, nessa nova gestação, ela se preparou demais. E aí, ela veio pra mim, quando não estava gestante, com desejo de engravidar. E aí, a gente fez todo um planejamento pré-concepcional, toda uma avaliação antes dela engravidar, pra que ela pudesse engravidar da forma mais saudável possível. E levamos toda a gestação com todos os cuidados, né? Cuidados até excessivos. Eu sempre falava pra ela, olha, tudo isso que a gente tá fazendo aqui é mais precaução. Precaução diante de tudo que você passou. Porque a gente não quer passar pela mesma situação. Jamais, nenhuma mãe quer perder um filho. Seja um filho novinho que tá na barriga ou um filho grande, né? Eu disse que eu tenho um bebezinho de quatro anos, né? Nossos bebês sempre serão bebês, né? Eu posso virar adulto que sempre vai ser bebê. Eu tenho um bebezinho de quatro anos. E a perda, a gente geralmente não valoriza uma perda. As pessoas, no geral, geralmente não valorizam uma perda porque o bebezinho tá na barriga ainda. Valoriza mais uma perda de um bebê, de uma criança de três anos, de cinco anos, de seis anos, de um filho de dez anos. Mas, gente, a dor de perder um filho é igual, independente. Seja um bebê que estava com semanas de nascido, seja um bebê que tinha três anos, seja um bebê que estava com vinte semanas, com vinte e cinco semanas. O amor é igual. Uma mãe, ela deposita todo o amor dela a partir do momento que ela descobre a gravidez. Antes mesmo, né? Pra aquelas mães tentantes, ela tem todo o amor, todo o amor a partir das tentativas. Quando descobre, é um amor fora do comum. Então, o amor que a mãe tem por um filho, seja um filho que cresceu, que ficou grande, é o mesmo. É o mesmo. A mãe sempre vai amar seu filho, independente da quantidade de dias que ela viveu com ele. Porque a questão de viver é desde o ventre, né? É desde o momento que a mãe descobre que engravidou, né? E aí, a gente levou toda a gestação. Graças a Deus, ela entrou em trabalho de parto com quarenta semanas. Teve o parto normal. Graças a Deus, evoluiu. Tudo bem. E hoje, estou aqui pra poder dar alta, né? É sempre uma felicidade viver esses momentos. E viver um momento desses com o bebê arco-íris. E essa felicidade é sempre maior ainda, né? É uma conquista muito grande. A gente cria toda uma expectativa. Cria todo um amor. Cria todo um laço com a família. E vive junto. A gente sofre junto. Vive junto. E fica alegre junto também. Bem, eu decidi gravar essa live aqui pra falar com vocês porque o vídeo tinha se perdido. Mas queria avisar vocês. Vou deixar gravado. Acho que dessa vez não vamos perder, né? Eu tinha até mostrado o carimbo da placenta, né? Que é a pintura que a gente faz da placenta. Que é o órgão que nutre o bebê dentro da barriga da mãe. E aí, eu tinha mostrado o carimbozinho que tinha pintado com as cores de um arco-íris, né? Pra poder dar a mãe, pra guardar de lembrança. Mas esse vídeo sumiu, né? Eu vou deixar o vídeo gravado pra quem tiver interesse. Passar pra alguma mãe que tem medo de engravidar. Que passou por alguma perda e tem medo de engravidar. É possível engravidar de forma saudável e não passar novamente pelo que passou. Eu sei que tem muitas mulheres que sofrem com abortos de repetição. Mas assim, tentar ver um acompanhamento com o médico pra poder minimizar esses riscos. É o mais importante. É o crucial, né? Pra que a gestação possa evoluir da forma mais saudável possível. Quem tiver alguém que conhe... Se tiver alguém aqui que conheça alguém que está tentando engravidar. Que já passou por alguma perda. É importante, né? Dizer esses desfechos, né? Que após uma perda é possível sim você ter uma gestação tranquila. Evoluir tudo bem. E levar seu bebezinho arco-íris pra casa, né? Eu vou vir mais tarde aqui. Pra poder gravar uma live de perguntas e respostas. Então, quem tiver interesse. Fica aí atento que já já eu volto aqui pra poder gravar a live, tá? Beijinhos. Tchau, tchau. E até já.